Eu gosto de histórias reais, né? Histórias surpreendentes. E ele vive catando latinhas. O que aconteceu com ele, hein? Caramba, tadinho. Pegou fogo na garagem, tudo foi embora. Só não pode ir embora o seguinte, é a esperança. Só não pode. E eu gosto de promover isso através das minhas falas, através dos meus programas e também dessas matérias. Vamos tentar ajudar? Quem é que fez aí, hein? Maurílio Goldener, na tela do Canal 7, a TV dos Brasileiros Record. O fogo se espalhou rápido. As chamas atingiram até a afiação elétrica da rua. O carro na garagem agora não sai mais. Era com ele que o Zé Reciclagem trabalhava. Transportava latinhas, plásticos e papelão. Vendia tudo para sobreviver. O carro deu perda total, né? Eu vou precisar de comprar um outro carrinho para trabalhar, né? Porque o meu carro era a minha correria, né? Era para retirar material, era para entregar, era para levar a menina na escola, buscar. E agora ficou difícil, né? O Zé mora na Brasilândia, zona norte de São Paulo. O depósito do material de reciclagem fica numa garagem alugada. Eu acordei, aí quando eu vim correndo para aqui, não teve nem jeito mais de salvar o carro. Não tinha água da rua também para apagar o fogo. O que o senhor viu quando o senhor chegou aqui? Só desespero, só. O fogaréu queimando e o pessoal lá em cima, a gente preocupado com o pessoal que morava lá em cima, preocupado em salvar eles, né? Foi a pior cena que o senhor viu na sua vida? Foi a pior cena. Há suspeita de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito. Mas nenhuma hipótese foi descartada. Por sorte, ninguém se feriu. O incêndio entristeceu a vizinhança. Muito trabalhador. Muito trabalhador. Trabalha de domingo, de feriado, para poder sustentar a família dele. Então é um cara muito exemplar aqui para a gente. Um exemplo para a gente. Aqui na região, todo mundo conhece o Zé como um cara batalhador, que acorda cedo, todos os dias, justamente para trabalhar. Mas, de uma hora para outra, ele viu que não teria condições de seguir a mesma rotina de sempre. Na mesma hora, um vizinho teve a ideia de levantar os custos, descobrir quanto seria necessário para que ele voltasse a ter essa estrutura de trabalho. Fez as contas, chegou no valor de 30 mil reais. E aí decidiu criar uma campanha virtual na internet. Uma vaquinha para arrecadar esse dinheiro e possibilitar que o Zé trabalhe novamente. Vou ter que fazer uma limpeza no salão, tem que fazer uma reforma, né? Tem que reformar tudo. Tem que fazer a elétrica, fazer reboco. Comprar outro carro. Comprar outro carro. Inclusive, essa parede lateral aqui do salão vai ter que sair. Vamos ter que tirar ela e fazer de novo. E correr atrás do prejuízo. E correr atrás do prejuízo. Não dá para parar. Para parar, não dá. O criador da campanha espera que as doações resolvam o problema. Por favor, pessoal, vamos colaborar com uma pessoa humilde, uma pessoa que precisa. Ele é trabalhador, muito, muito honesto. Muito honesto. Eu falo porque eu conheço ele há muitos anos e ajuda aí o Zé da reciclagem a reconquistar ou a voltar aos parâmetros que ele tinha antes do acidente, antes do incêndio. É o mínimo para ele poder retornar ao seu trabalho de forma digna. Todo apoio é bem-vindo. Todo apoio é bem-vindo. Qualquer coisa que a gente ganhar, a gente agradece, né? Olha, e o povo brasileiro é bom, né? A gente gosta de ajudar. Então, está chegando o Natal, tudo bem que tem muita gente que só fica bonzinho no Natal, né? Então, se você puder ajudar, qualquer... Não estou falando de... Ô, Geraldo, eu só tenho 30 reais. Já pensou? Já pensou se os seus 10 reais, junto com 30, junto com... Desde a minha época de rádio, quando eu era radialista, que a gente fazia campanhas para conseguir cadeiras de roda, pulei para osário, lá em Itu, onde a gente ajuda até hoje. Era para as pessoas... É o povo. O povo se ajuda. Então, vamos ajudar. Porque quem ajuda é ajudado. Deus abençoa. O céu tem uma caderneta de poupança. Olha aqui. Você que é bom, você que não pisa em ninguém, que não é mal, você que ajuda, pode ter certeza que o céu anota. Às vezes a gente nem lembra, mas no caminho de volta, olha, vou te ajudar a isso. Mas por quê? Aí vem a voz de Deus e fala, porque você foi bom, porque você estendeu a sua mão na prática do bem, na prática do amor, de ser útil, tá? Tem aqui a... Já colocou já, né, Caio? Está aí a vaquinha, tá? E o link também está aí na tela, tá? É a ID da vaquinha, né? Eu sou... Pensa um cara burro para a internet. Uma narfa, sou eu. Mas o pessoal sabe. ID da vaquinha lá. 3, 2, 5, 8, 6, 8, 1. Está aí. Tchau. Tchau.